Fala turma, tudo bem? Olha, às vezes a gente que mora no sítio, na fazenda, um exemplo a gente que mora aqui no Pantanal, às vezes a gente passa cada perrengue no mato, principalmente à noite, tem relato do pessoal que vai para a fazenda aqui ao redor do Pantanal e aí o carro quebra, eles ficam na estrada, passam a noite inteira na estrada e pensam no lugar que tem onça, gente, tanto onça parda quanto onça pintada, cobras e olha o que aconteceu nesse vídeo aí para vocês verem. Se liga só, esses rapazes aí estavam andando à noite, área zona rural, eu não sei se é fazenda ou sítio, mas olha aí para vocês verem, só estava com a lanterninha daquelas foco ruim que a gente compra no Camelô, olha aí, acharam esse filhote de onça parda, olha aí gente, um perigo, a mãe está por perto, com certeza a mãe está por perto. Filhotão bonito. Reparem o que eles vão falar no final do vídeo. Então, muitas vezes a gente traz aqui filhote desses animais de onça, filhote de sucuri, por exemplo, e muitas vezes o pessoal acha que a turma abateram o animal maior, a mãe, o pai, essas coisas, mas nesse vídeo aí, eles apenas estavam andando à noite e viram esse filhote aí, dá para ver no vídeo que eles falam que a mãe deve estar por perto. Então, respeitando sempre o meio ambiente, a natureza, que a gente vai conseguir cada vez mais preservar e ter esses animais lindos demais aí, para a gente admirar.